Na época falava-se que o formol fazia uma capa no cabelo, encapava o cabelo e deixava ele daquele jeito. E era chamado de progressiva porque você tinha que aplicar e reaplicar nas quantidades, porque geralmente a concentração era pouca, era baixa. E aí começou a galera, os salões, a comprarem formol e fazer as próprias misturas. Aquela loucura que aconteceu, né? Olá, para quem não me conhece, eu sou Felipe Restini e a minha missão é ensinar cabeleireiros a conseguirem alcançar o liso e o loiro perfeito em suas clientes e com isso dobrar o seu faturamento. Dobrar o faturamento, Felipe, é. E eu tenho vários casos de sucesso que comprovam que os métodos que eu ensino realmente conseguem atingir esse tipo de resultado. Então vamos que vamos, sem mais delongas. Hoje é dia de mais um mitão, né? Para quem aí não está acompanhando durante a semana, eu estou falando dos mitões. O que são mitões? Grandes mitos, principalmente da progressiva e das químicas de clareamento, né? Que a gente vê por aí na nossa profissão e que eu quero acabar com esses mitões aí para você já ter uma noção bem melhor de como fazer aí para conseguir lisos e loiros perfeitos. Beleza? Então vamos que vamos. Olha só, o assunto de hoje é orgânico ou formol, né? Qual que alisa melhor? Tem o mito de que a orgânica não alisa totalmente, de que o formol alisa mais, de que o formol não amarela e etc. Então, o que acontece? Quando começou essa história de progressiva, eu lembro bem, eu tinha... Começou isso daí no Rio de Janeiro, né? E a coisa foi ganhando força, foi ganhando força. E nós aqui, né? O meu salão, a gente sempre procurou fazer as coisas quando a gente tinha certeza. Então, assim, a gente sempre foi muito pioneiro em algumas coisas, mas outras, tipo, esses estouros que tem na nossa profissão de vez em quando, de repente, todo mundo está falando daquilo, né? Aliás, eu vou pôr até aqui um lembrete para falar no final com vocês sobre a tal do tratamento de carbono, tá? Então, sempre que surgem essas coisas muito bombásticas, é um momento em que a gente fica com o pé atrás aqui, tá? Eu fico com o pé atrás. Por quê? Porque, geralmente, quando isso acontece, quando algo estoura, isso é uma tendência. Isso é uma moda. Eu gosto de chamar carinhosamente de modinha, né? E toda vez que sai uma modinha, toda vez que alguma coisa estoura muito, 90% das vezes é uma modinha que vai estourar, fica dois meses, aí todo mundo vai perceber que aquilo não tem nada a ver, que aquilo é ruim, na verdade, que aquilo tem mais efeito colateral do que efeito benéfico, e acaba essa modinha caindo por terra. Então, a gente sempre espera e estuda antes de colocar em prática alguma tendência aí muito bombástica, tá? Quando surgiu a progressiva, não foi diferente. Foi um negócio que fez boom, né? Começou a progressiva ali no... começo dos anos 2000 ali, 2005, talvez, 2004, 2006, por aí. O que aconteceu? A gente... Formol, né? É uma coisa que... Por exemplo, minha mãe é formada em odontologia, ela lidou muito com formol, porque na faculdade ela precisava... Ela estudou anatomia, então ela precisava mexer lá com os cadáveres lá, que estavam no formol e tal. Falou, ah, formol irrita e tal, mas, né? Se fosse ruim, a gente não poderia estudar, porque fica numa sala fechada, enfim. E aí, não tinha estudo nenhum, né? Era simplesmente botar o formolzão lá e meter bala. Então, a gente começou a fazer também, né? Com todos os cuidados lá. Eu lembro que na época a gente usava máscara, umas máscaras bem poderosas, a cliente também usava e tal. E aí, a coisa foi começando a ganhar corpo científico, né? Então, aí chegaram à conclusão de que a progressiva... O formol realmente fazia muito mal, que tinha a questão cancerígena, que tinha uma série de coisas. Tá? Beleza. Para a saúde, estava bem explicado que o formol, muito em breve, ia sair de linha, como saiu, né? O formol, ele foi... Acabou sendo proibido pela Anvisa para ser usado como agente alisante. E logo começaram a surgir outras progressivas com outros tipos de substâncias, outros ativos, né? Muito parecidos com o formol, mas que não tinham a mesma toxicidade, tinham bem menos toxicidade, ou seja, eram bem menos tóxicos para os seres humanos, né? Para a nossa saúde sistêmica. E até aí, beleza. Depois, na época, falava-se que o formol, ele fazia uma capa no cabelo, encapava o cabelo e deixava ele daquele jeito. E era chamado de progressiva porque você tinha que aplicar e reaplicar, porque geralmente a concentração era pouca, era baixa. E aí começou a galera, os salões, a comprarem formol e fazer as próprias misturas. Aquela loucura que aconteceu, né? E, no fim, acabou que o formol foi proibido. Então, o que acontece? Antes era formol, agora o formol é o quê? É proibido. Mas fala, ah, Felipe, como que é proibido se eu tenho uma escova de formol no meu salão, se eu uso uma escova de formol no meu salão? E aí eu vou dizer para você o seguinte, das duas uma, ou tem, pode até ser que tenha um pouquinho de formol, que ainda é permitido pela Anvisa, mas é, tipo, uma concentração que ele não consegue funcionar como alisante, ele não é eficiente. E aí eles colocam um pouquinho de formol lá para falar que é de formol, ou é um tipo de produto que não necessariamente foi aprovado pela Anvisa e tal com essa formulação que está sendo usada. Infelizmente, no Brasil, isso é uma coisa que acontece de você ter um produto que foi legalizado na Anvisa com uma formulação X e depois a galera adiciona o ativo Y para dar aquela potencialidade. É o que a gente chamava na época lá, quando tudo isso começou, do produto batizado. E eu sou, obviamente, contra qualquer coisa que esteja fora da lei, então, não aconselho. Mas, enfim, as escovas ditas de formol, hoje em dia, então, elas provavelmente não usam o formol como principal agente alisante. Então, você precisa dar uma olhada nisso. É complicado, eu sei, porque, geralmente, os fabricantes vão dizer o que está no rótulo lá, na parte de propaganda do rótulo, porque existe isso também. A parte da frente do rótulo de um produto cosmético, a fábrica escreve o que ela quiser. Então, tira frizz, 812 nutrientes, etc. O que ela não muda é a composição e a legalização na Anvisa. Então, quando você pega a composição, ali você tem a realidade dos ingredientes ali. Você precisa ver se está de acordo com a Anvisa, se está com o selo do Ministério da Saúde e tudo mais. Afinal de contas, nós somos cabeleireiros. Não cabe a nós julgarmos se algo faz mal à saúde ou não. Certo ou errado, o Ministério da Saúde é quem manda nessa parada, ele que é a autoridade que sabe dizer se sim ou se não. Então, é o seguinte, se antes formol e agora formol é proibido, então, provavelmente, a sua escova de formol, ou ela é um produto adulterado, adulterado ou é um produto que, na verdade, não usa o formol como ativo alisante. Isso me lembra das escovas, né? Das progressivas de carbocisteína. Porque se você pega a carbocisteína, ela não é um agente alisante, tá, galera? A carbocisteína é um aminoácido e aminoácido não alisa cabelo. Então, se aminoácido alisasse cabelo, qualquer reconstrução que tivesse carbocisteína iria alisar o cabelo. O cabelo tem esse aminoácido naturalmente, a carbocisteína. Então, falavam lá que era a escova de carbocisteína, mas, na verdade, usava-se, na imensa maioria das vezes, ou o ácido glioxílico ou o glutaraldeído. Glutaraldeído também é outra substância bastante nociva. Eu, sinceramente, não sei precisar se ela é proibida ou permitida, e nem concentração, mas, enfim. São muito poucas as escovas de glutaraldeído. Eu cheguei a usar antes de ter evidências científicas de que fazia mal, né? Enfim. Então, assim, pra você entender como funciona orgânico ou formol, independente disso, eu vou explorar a parada de formol ou orgânica. Mas antes da gente falar formol ou orgânica, Felipe, eu preciso esclarecer com você por que é que a orgânica chama orgânica. Alguém sabe por que a orgânica chamou orgânica? E não é porque... não é que nem legume, tá, gente? Que o legume orgânico é aquele que é feito sem... sem adição de... como é que chama? De agrotóxicos. Ou como frango orgânico, né? Que é criado como... sem adição de hormônios, tá? Frango caipira, é, desculpa. Que é como se fosse um frango orgânico. Alguém sabe me dizer por que é que chama orgânico? Ninguém, ninguém respondeu. Acho que a galera não sabe. Aqui, ó, tem uma pergunta interessante. Ácido ou formol, por que ambos são orgânicos? Por que ambos são orgânicos? Então, primeiro, nós precisamos entender o que que é... o que que significa orgânico, tá? O orgânico é algo que deriva de... Olha lá, já responderam lá. O orgânico é sem formol? Não é testado em animais? Pertence à química orgânica? Assim como o formol também pertence à química orgânica? Boa, Ivone! É exatamente isso, tá? A escova orgânica, ela é... O orgânico, o que que é? É o que tem uma dependência orgânica. Ou seja, né? Igual a Ivone falou, é da química orgânica. Mas pra explicar melhor pra vocês. Tudo que é vida, tá? Então, nós seres humanos, animais, plantas, tudo isso, nós somos formados pela química orgânica. Por estruturas orgânicas, tá? Então, o que que é orgânico? É o que vem de algo que é vivo. Por exemplo, você pega... É tudo que é decomposto também, né? Acaba... Então, toda estrutura de vida é uma estrutura orgânica, tá? Aí, alguém falou assim, ah, a orgânica é que não tem formol. Então, gente, orgânica, tá? Não é um tipo oficial de escova progressiva. Ela é o quê? Ela é um nome criado pelo marketing de alguma marca. Falou, não, vamos chamar de orgânica. Por quê? Porque a questão de legumes orgânicos, vegetais orgânicos, enfim, comida orgânica estava na moda. Então, vamos chamar de orgânica. Porque eles estão mentindo que é orgânico? Não. Por quê? Porque tem realmente ali a química orgânica. Por exemplo, quando você pega o formol, o formol é orgânico, né? O formol é um ativo orgânico também. Não sei se você sabe, mas o formol, ele é... Ele, de alguma maneira, tá? Ele é produzido por formiga. Por isso que ele chama formol. Porque ele vem do ácido fórmico, que tem a ver com formiga e tem a ver com algumas coisas assim. Com uma espécie específica de formiga e tal. Enfim, o formol é química orgânica. Então, formol orgânico, quando a gente fala em química, é. Tá? E a escova orgânica? A escova orgânica é porque ela usa, geralmente, ácidos orgânicos. O ácido aldeídos, ou aldeídos, né? Pra quem não sabe, o formol é um aldeído. Por isso que o nome dele é formaldeído. Olha que interessante. Então, a escova orgânica, ela geralmente usa um ácido orgânico. Olha que interessante. Então, a orgânica é também uma escova ácida. Você tá dizendo que escova orgânica, ácida e de formol é a mesma coisa? Pode ser a mesma coisa. Tá? Se eu tivesse aqui um produto de progressiva com formol, e isso fosse permitido, e eu virasse pra você e falasse, esta é uma escova orgânica, não estaria errado, de acordo com essa lógica aqui, que a galera usou pra chamar a escova orgânica de orgânica. Olha que interessante. Então, quando você entende isso, você percebe, cara, entendi. Então, orgânica é a mesma coisa que ácida. E formol também é orgânico. Exatamente. Então, é tudo a mesma coisa? É muito parecido, tá? A gente tem vários ativos aqui dentro das escovas orgânicas, ou dentro das escovas de ácido, que tem componentes diferentes ali de alisamento, tá? Mas todos eles, eles são de uma mesma classe ali de substâncias químicas. Então, todos eles vão ser ácidos aldeídos ou aldeídos, ou algo muito parecido com isso, tá? Que agem no cabelo de uma maneira muito parecida. Na prática, galera, na prática mesmo, sim, pra nós cabeleireiros, o funcionamento de cada um deles é muito, 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 muito parecido. Muito próximo, tá? Eu vou explicar mais ou menos como funciona tudo isso. Um exemplo disso é o ácido glioxílico. Tá, o ácido glioxílico é hoje, talvez, um dos mais usados aí em escovas progressivas. Opa! Em escovas progressivas. E ele é um ácido orgânico, tá? Ele é um ácido, então ele pode ser chamado tanto de escova ácida como de escova orgânica. E é isso. E eu, inclusive, já vi marcas que chamam a sua escova de orgânica ter como ativo o ácido glioxílico e ácidos, escovas que chamam de escova ácida, terem também o ácido glioxílico como principal componente alisante. Interessante isso, né? Então, quando a gente pensa nisso tudo, a gente chega numa conclusão de qualquer coisa é a o quê? É a mesma coisa. Qualquer coisa é a mesma coisa. Porque o que muda são os nomes que as fábricas colocam para poder vender mais. Nada de errado em querer vender mais. Nada de errado em colocar nomes legais nos produtos. Nada de errado. Não sou contra isso. O que eu sou contra é nós, cabeleireiros, muitos cabeleireiros, não entenderem o que está por trás do nome das coisas. Porque o nome que aparece na frente do rótulo é um nome que a fábrica criou. Tem escova de quiabo, escova de, sei lá, de cana de açúcar. Está tudo bem. Às vezes a pessoa coloca só lá uma essência de limão e fala que a escova é de limão. Está errado? Não. Quem está errado? Nós, cabeleireiros, que não fomos buscar qual é a real diferença química de cada uma. Qual é a real diferença de ação de cada uma. Porque a fábrica vai fazer mesmo os nomes para conseguir fazer o quê? Vender. A gente está perguntando por que os cabeleireiros indicam progressiva com formol para mechas. Eu não faço ideia. Mas existe a crença de que o formol amarela menos, quebra menos. Mas a verdade é a seguinte, elas agem de uma maneira muito parecida. E a verdade é que o formol, como ele precisava, quando era permitido, ter uma concentração mais baixa, ele acabava sendo um pouco menos agressivo. E ao mesmo tempo precisava de ser progressiva. Por quê? Porque ele não alisava de uma vez da primeira vez. Quando alisa é porque tem maior concentração e aí a agressão também é maior. Já falei em outros vídeos que orgânica, ácida, formol, tudo é química. Então, acaba tendo sim uma agressão no fio. E nós precisamos contar com isso e entender como isso funciona no cabelo. Então, como que funciona a escova ácida orgânica e a de formol? Ela funciona, olha só. Nós temos duas, eu vou falar aqui de duas pontes principais, tá? Duas ligações estruturais do fio de cabelo. Uma aqui, em azul, é a ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio, ela é o quê? Ela é quebrada com a água. Então, é por isso que quando você pega um cabelo cacheado e molha ele, ele fica com aspecto mais liso. Por quê? Porque quebrou essas pontes aqui, ó. Quando você molha, quebra essa ponte. E como que religa essa ponte? Quando a água sai e ele seca. Então, isso aqui é a base da escova. É a escova de fim de semana. Por isso aqui, você joga a água para partir essas ligações de hidrogênio. E quando você seca na nova forma, na escovando, você tem o quê? Você tem a nova forma que fica fixa até acontecer o quê? Até o cabelo molhar de novo. Porque aí vai quebrar de novo e ele vai juntar de novo na forma anterior, na forma natural. E essa ponte vermelha aqui? Essa ponte vermelha aqui são as chamadas de sulfeto. O que é isso aqui? Isso aqui é o que dá a real forma do cabelo. Tanto que você molha o cabelo, ele fica esticado. A hora que o cabelo seca, ele volta para a sua forma natural. Então, a ponte de sulfeto é uma ponte muito mais difícil de ser quebrada. E é ela que acaba dando a forma natural do cabelo. E como que quebra ela? Reação química. Então, aqui é uma reação de ataque. É como se fosse um ataque às muralhas da China. Vai lá, ataca, quebra tudo. E aí depois reza para conseguir juntar tudo. E aí depois... Então, você quebra essa daí, coloca o cabelo na forma que você quer. E aí ela se une de novo. Isso é a base do que? Do alisamento de amônia, dos alisamentos convencionais que a gente tem. No caso dos ácidos aldeídos, dos aldeídos, da escova progressiva em geral, o que que acontece? Ela não chega a romper completamente e não tanto quanto os outros alisamentos. Mas é aqui na ponte de sulfeto e isso ainda não está claro cientificamente. Isso ainda não está claro. Deixa eu ver aqui que surge um negócio aqui na minha tela. Não está claro ainda cientificamente se ele quebra ou se ele simplesmente remolda. Mas o que acontece é que algo acontece. Algo acontece aonde? Na ponte de sulfeto. Não é na cutícula, não é na ponte não sei da onde. Não, é na ponte de sulfeto. A ponte de sulfeto é o que dá a forma do cabelo. Então é ali que a progressiva age. E você precisa entender isso. Você precisa entender que isso é uma química. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui é química. Por exemplo, uma grande diferença disso daí é o quê? Quando você usa, você tem dois jeitos de alisar então, que é a progressiva e os alisamentos convencionais. O alisamento convencional, ela quebra essa ponte e aí depois você usa o neutralizante para religar essas pontes, certo? É uma substância que vai fazer com que, primeiro você vai tirar o alisante que quebrou aqui e depois você vai religar com esse neutralizante. Só que o que acontece? Você nunca consegue religar 100%. E no caminho de quebrar essas pontes, existe também uma agressão muito grande no cabelo como um todo. Destrói a cutícula, etc, etc, tá? E quando a gente usa a progressiva, a gente precisa neutralizar? Não. Por quê? Porque ela age um pouquinho diferente. O que ela faz? Ela mexe ali na ponte de sulfeto e quando é que a ponte de sulfeto religa ou se fixa no lugar que a gente quer? Quando acontecem duas coisas, ao mesmo tempo em que a gente seca e coloca calor. Então o calor e a secagem do cabelo são as duas coisas que fazem com que a progressiva fixe, com que as substâncias da progressiva fixem o cabelo naquela forma. Então por isso que é de extrema importância você realmente fazer uma boa secagem, uma boa escovação, uma boa chapa. Pra quê? Pra você, o calor, enquanto o calor tá sendo adicionado e você tá secando esse cabelo, você fixar na forma que você realmente quer. Tá? Então, basicamente, é assim que funciona a coisa. Beleza? E assim, qual que é a conclusão que a gente chega, né? A conclusão que eu posso chegar... Ah, aqui, ó, rapidinho. Interação com as luzes, né? Como que funciona a interação com as luzes da escova orgânica, formol e ácido aldeído e glioxílico e tudo isso aqui que qualquer coisa é a mesma coisa que eu falei com vocês. E eu tô dizendo, gente, qualquer coisa é a mesma coisa, tá? Pra que fique bem claro que eu sei que depois vai ter... Ah, porque a substância X é diferente da Y. Olha só. Pra nós, cabeleireiros... Tá? Sendo bem objetivo com você. Pra nós, cabeleireiros, o que interessa é isso aqui, ó. Como a substância age no cabelo. Se é a substância X, Y, Z, isso, sinceramente, pouco importa. O que importa é o que vai nos trazer resultado. Tá? Exatamente como cada uma das substâncias agem, cada uma das substâncias chamam, de onde vem cada uma das substâncias, o que que acontece? Isso daí é só... Deixa isso pra quem estuda isso, pra cientista. Eles vão se aprofundar na parada e vão já dar a coisa mastigada pra gente. O que a gente precisa entender é como age e, principalmente, como fazer isso virar resultado pra gente, tá? E a interação com as luzes desse tipo de coisa? Ela é melhor... Eu vou pôr uma flechinha aqui, ó. Melhor do que com tioglicolato, por exemplo, tá? A interação com as luzes desse tipo de progressiva é melhor do que as luzes com tioglicolato. Por quê? Porque são químicas menos agressivas do que o tioglicolato. Significa que não são agressivas? Não. São agressivas, sim. Mas é muito menos do que o tioglicolato. Então, a interação com as luzes funciona muito bem. E funciona como? Através daqui da nossa conclusão, tá? Dois pontos principais da nossa conclusão. A primeira é que a diferença, tá? A diferença de um produto pra outro, de um tipo de escova pra outro, não é qual é a substância que tá lá. Não é se ela é orgânica, ácida, com formol, sem formol. Não é isso. A grande diferença no resultado pra você conseguir atingir o liso perfeito, tá no método. Tá no jeito em que você usa cada um desses produtos. No jeito em que você aplica isso. No jeito em que você escova isso. No jeito em que você prepara isso. No jeito em que você lida com os produtos. Eu sei disso porque eu tenho mais de 300 alunos só de 2020, tá? Nos meus cursos. E cada um deles, cada um de um canto do Brasil diferente. E cada um deles usa uma marca diferente de produto. Tá? Então, e eles conseguem ter o resultado consistente, o mesmo resultado. De liso perfeito, de loiro perfeito. Por quê? Porque o foco tá no método. Porque eles usam o mesmo método. O produto não responde nem por 10%. Eu acredito que nem por 5% do resultado final. O que responde pelo resultado final é o método. Ah, Felipe, mas por que uma acaba sendo melhor que a outra? Porque cada um escreve lá o como usar do jeito que cada fabricante acha. Aí você segue de um, segue de outro. Na verdade é que o que deu melhor, ele tem um método um pouquinho melhor do que o outro. Tá? Só que quando você, por exemplo, aplica o método liso, que é o método que eu ensino, você pode pegar qualquer progressivo. O resultado vai ser praticamente o mesmo. Tá? Então a grande diferença tá no método. Então, se a grande diferença tá no método, foco no método. E para de sair comprando um monte de progressivo. Para. Para de correr atrás de produto milagroso. Foca no que você tem controle, que é a sua evolução profissional, o seu entendimento das coisas e principalmente a lapidação do seu método. Você lapidar o que você faz. Pra você fazer da melhor maneira. possível. Tá? Então, não interessa a marca. Não interessa. Tá? O que interessa é o... Como você usa isso. É você lapidar o seu método. É você aperfeiçoar o seu jeito de fazer. Quando você foca nisso, aí você realmente começa a ter resultado de liso perfeito. Ora, se você tá me assistindo, foi pra ver como é que faz liso perfeito, não é? Se eu tô falando pra você parar de focar no produto e passar a focar no método, o que você vai fazer? Falar, Ah, esse cara não sabe de nada. O negócio é o produto milagroso. Para com isso. Corre atrás do que você tem controle. Nós não temos controle pra fabricar um produto. Isso é coisa do fabricante. A gente não tem controle do que vem escrito no rótulo. Isso é coisa do fabricante, das leis comerciais, das leis da Misa, do Ministério da Saúde. No que a gente tem controle? No que nós fazemos. Que é o jeito de aplicar. Olha, você já deve ter visto gente que faz luzes, tá? Vou dar um exemplo aqui. Você pega lá um desses cabeleireiros das estrelas aí, e aí o cara vai lá e ele usa a vela. Tá? Aí ele usa a vela, faz um cabelo lá, pô, legal. Aí você vê um outro cabeleireiro que faz com a vela também e mói os cabelos. Tipo, destrói os cabelos. Aí você vê um outro que faz com a vela que não consegue clarear o cabelo. Não mói, mas também não clareia. Aí você vê um outro que não sei o que lá, pô, é o mesmo produto. Por que tem tanta diferença de resultado assim? Se você já tem um tempo de profissão, você já deve ter testado aí alguns produtos e já deve ter comprado produtos de mentores que você deve ter passado, de cursos que você deve ter ido. E aí, funcionou? Funcionou igual funcionou lá no pau? Não, por quê? Porque o problema não é o produto e sim o seu método. Então, para você ter liso perfeito, tem um negócio que eu apelidei de DPI. Que é o quê? É tipo um passo a passo para você, um passo a passo prático. Começa a fazer isso que você já vai começar a ficar vários passos mais próximo do seu liso perfeito. E usando os produtos que você já tem aí no teu salão. não é para comprar produto nenhum. No máximo, um vinagre. Então, para liso perfeito, DPI. Dê do quê? De diagnóstico. Sim, você fazer um diagnóstico, um bom diagnóstico, diagnosticar, entender as necessidades daquele cabelo, daquela cliente, vai fazer com que você consiga chegar muito mais perto do liso perfeito. Por quê? Porque você vai fazer o P aqui, que é o quê? Prevenir. Prevenir o quê, Felipe? Prevenir que o cabelo, de repente, não vai alisar direito. Então, quando você faz um diagnóstico, você descobre coisas ali desse cabelo que podem estar impedindo o seu resultado de liso perfeito. E aí, o que você faz? Você se antecipa, você previne aquele problema. Por exemplo, se você faz um diagnóstico e descobre que a sua cliente tem um chuveiro com aquecimento agroalho, gás ou aquecimento solar ou que ela nada com muita frequência, nesse diagnóstico, você já descobriu que essa pessoa provavelmente tem resíduos MHD no cabelo dela. O que é resíduo MHD? Resíduo de metal, resíduo de halogênio ou resíduo de derivado do petróleo. MHD, metal, halogênio ou derivado de petróleo. E aí você já sabe, você que me acompanha mais um tempo, você já sabe que existe um jeito de combater o MHD que é o detox quelante, um tratamento para retirada desses resíduos que, o que fazem esses resíduos? Eles destroem a fibra e impedem químicas. Ele não deixa o cabelo clarear, ele não deixa o cabelo alisar, ele faz com que o cabelo quebre antes de chegar no resultado. Então, resíduo de MHD e ele vem por onde? Pela água. Encanamento de cobre, cloro, calcário que vem de poços artesianos, nenhuma água está livre dos resíduos de MHD. Então, eles têm uma reação violenta com as químicas, destruindo o cabelo muito mais rápido do que o esperado e ao mesmo tempo eles impedem a ação da química. E aí você faz o detox quelante, que é o quê? É uma parte da prevenção. O que é prevenir também? É você entender qual que é o grau de erosão desse cabelo, o quão danificado ou quão saudável está esse cabelo, que você vai entender durante o diagnóstico e você vai prevenir isso. Você sabe que você está lidando com o cabelo mais danificado, mais ressecado? Você sabe que você vai precisar de mais, de mais, de uma preparação mais, mais precisa para aquela pessoa. de um tratamento melhor para esse cabelo. E o I? O I é de infusão. O que é infusão? É você usar tratamentos capilares permeando todo o processo da química. Quem quiser saber sobre o detox, tem outros vídeos que eu explico e aí tem o link para você entrar no Galera Águia, que é um grupo do Telegram, em que eu coloco o quê? Eu coloco tem um almanac que chama Almanac do Colorista Profissional que você pode baixar lá gratuitamente no Telegram, nesse grupo Galera Águia que está aí na descrição dessa live. Você vai lá, baixa esse almanac e lá tem o passo a passo do detox quelante. Tá? O detox quelante você vai precisar de um shampoo anti-resíduo, vinagre e uma máscara. Tá? Ou vinagre ou um quelante acidificante, enfim. E tem outros vídeos também que eu explico mais a fundo sobre isso, mas o nosso foco aqui é nessa parada aqui. Tá? Então, quando você entende isso, faz o diagnóstico, previne e faz as infusões necessárias, você consegue muito mais saúde capilar, consequentemente, saúde capilar e consequentemente liso perfeito. E pra loiro perfeito, Felipe? E pra loiro perfeito? DPI faz o diagnóstico, previne, faz infusão. Vai ter mais saúde capilar e um loiro perfeito. Olha que interessante. Então, quando você entende, olha só, fala aí, quem esclareceu essa questão e que agora tá sossegado com relação... Fala aí, agora eu entendi e... Eu entendi e agora eu tô com a cabeça fria com relação a tipos de progressiva. Porque é isso que eu preciso tirar de vocês, esse mito, tá? Então, fala aí. Felipe, eliminei esse mito da minha cabeça. Tô mais tranquila com a questão de tipos de progressiva. Fala aí, eu quero ver se ficou mesmo melhor. Tá? Matamos o mito? Preciso saber. Vamos que vamos. Agora, vamos responder algumas perguntas aqui da galera, tá? Vou começar aqui pelo Facebook e pela... Facebook e pelo YouTube, tá? Gente, eu falo de vinagre, tá? Mas eu não sou a favor de ficar usando coisa caseira, não. É que o vinagre é um caso muito à parte. Beleza? Vamos lá, os dois são orgânicos. Cheiro forte do formol. Felipe, a escova orgânica é compatível com amônia? Gil, compatível? Olha, defina compatível, porque compatível até é, mas eu não aconselho você a fazer as duas. Pra que você vai fazer? Na verdade, é compatível, até porque o descolorante geralmente tem amônia e a gente consegue, no método lisos, eu inclusive ensino como fazer lisos e loiros, lisos e luzes no mesmo dia com o cabelo 100% saudável, tá? E super claro também. Então, é compatível. Só que, se você tá perguntando alisamento de amônia com progressiva, com escova orgânica, né, qualquer que seja escova progressiva, até é compatível, mas pra que você vai fazer? Se você tem que fazer dois alisamentos no mesmo cabelo, sobrepor dois alisamentos no mesmo cabelo, você precisa focar no teu método, ó, método, você não vai precisar fazer, ou você alisa com escova orgânica ou qualquer tipo de progressiva, ou você alisa com amônia, pra que você vai fazer alisamento químico em cima de química, se não tem necessidade? Se tá tendo essa necessidade, você precisa melhorar o teu método. Aí, continua acompanhando que é esse o meu, esse é o meu foco aqui com vocês. Esse aqui eu já respondi. O que você acha do ácido lático e o cítrico? Qual você acha que alisa mais? Meire, nenhum desses dois ácidos alisam. Tá? O ácido cítrico é o ácido que vem do limão e da laranja. Bota lá, espreme laranja e limão, bota no cabelo e faz uma escova e vê se alisa. Já tentou? Não alisa. Tá? Então, esses ácidos aí não alisam. São ácidos normais, igual o ácido acético, que é o ácido vinagre, que só que são ácidos que não vão alisar. Eles servem pra outras coisas, pra acidificar e etc. Pra reequilibrar pH, mas não pra alisar. Tá? Alô, Leonardo já respondeu ali. Boa, Leonardo. Por que dizem que a escova orgânica não pode ser usada em loiros? Simplesmente porque eles não sabem o que fazer pra conseguir fazer a orgânica e loiros no mesmo dia de forma compatível, de forma que a saúde fique intacta, que o cabelo fique super claro. Tá? Ah, Felipe, você sabe? Olha, eu sei, tá? E nem sou eu que estou falando. É o resultado de mais de 100 alunos que eu tenho e que eu vou, e que eu estou compartilhando aí. Vou começar a compartilhar no Telegram, lá no Galera Ag. são os resultados deles. Não é nem nada, mas o método funciona, tá? Por que que a galera fala que escova orgânica com luzes não funciona? Porque a galera não usa o método que precisa ser usado pra você conseguir fazer as duas químicas. A galera não pensa em sal de capilar, a galera só pensa em aplicar. E tá tudo bem, quem quer ser aplicador de química tá tudo bem. meu objetivo é formar cabeleireiros, cabeleireiras que sejam experts e não imitadores, né? Eu costumo dizer papagaios. Tá tudo bem ser papagaio se você quiser, mas se você não quiser você precisa começar a parar de imitar e começar a entender melhor como as coisas funcionam, né? Então a galera fala isso porque não sabe como fazer basicamente, tá? É claro que é uma química em cima de outra química, mas quando você faz isso com cuidado, quando você entende de saúde capilar, você consegue ter um resultado sensacional. Eu trabalho sempre com ciência. Qual que é a prova científica de que dá pra fazer? É a prova estatística que eu tenho dos meus alunos. Todos que seguiram 100% do método conseguiram ter resultado consistente nisso, então. Qual a diferença entre a progressiva e a semidefinitiva? Pois é, a semidefinitiva, galera, eu já vi dois jeitos. Uma que é uma semidefinitiva de que pode estar aí na classificação das progressivas, né? Dos ácidos orgâneos, dos ácidos aldeídos e etc. E já vi semidefinitiva que usa tioglicolato. Então, não é o que vem na frente do rótulo, e sim atrás do rótulo que a gente precisa entender, tá? Se for o mesmo tipo de substância de progressiva, que são os ácidos aldeídos, os aldeídos, etc., ela vai se comportar igual a uma progressiva. E se for tioglicolato, hidróxido de sódio, etc., vai se comportar como esse tipo de substância aí, tá? Então, precisa ver o que está nas costas do rótulo. Nós somos, se você quer ser profissional de cabelo, você tem que parar de olhar à frente do rótulo. Eu não quero nem saber o nome da progressiva, não quero nem saber o nome do pó descolorante, eu quero saber o que tem lá atrás. só pelo procedimento que eles... Se eles têm neutralizante, você já sabe que é para o lado das químicas mais antigas que eu falo, as químicas tradicionais. Se não tem neutralizante, por exemplo, você já pode dizer com quase certeza que trata-se de algo parecido com progressivo. Qual o melhor ácido para alisar? Alessandra, o que você tem aí no seu salão? Eu não sei qual que é, mas esse aí é o melhor ácido para alisar, porque já está comprado e todos eles vão fazer, se você tiver um método consistente, vão trazer o mesmo resultado de aliso perfeito. O glicílico não é o único que alisa, tá, Leonardo? Existem alguns estudos sendo feitos, tá, com alguns outros ácidos também, que são ácidos, ácidos aldeídos, tá, e tem a oxacetamida também, tem até um vídeo que eu fiz bem completo falando sobre a Prolisem, que é a oxacetamida, né, as oxacetamidas também têm poder alisante. Progressiva de leite, ela possui os dois ativos, formal e ácida. A aplicação é diferente, não precisa lavar o cabelo, aplica, deixa o tempo de pausa, lava pra retirar o excesso, escova e prancha. Roberta, se fizer com o método lisos, vai ficar 10 vezes melhor. Tá? E pra que que tem dois ativos, formal e ácida? Não tem necessidade. Galera, essa galera que faz, ah, não precisa nem lavar, só aplica e faz a parada. Vocês que sabem, tá aqui o DPI, tá, eu tô te falando como fazer um liso perfeito sempre. Porque isso daí, se a pessoa tiver resíduo MHD, não vai dar certo. Pode escrever o que eu tô te falando. Pega um cabelo com MHD, não vai funcionar. E se funcionar, mesmo que funcione, se o cabelo tiver muito, dependendo de como tiver o grau de erosão desse cabelo, pode até funcionar, só que você vai fazer duas, três vezes, esse cabelo vai começar a quebrar inteiro. Tá, então toma cuidado com esses negócios de ficar mais fácil e tal, porque é isso aqui, é diagnóstico, prevenir e fazer a infusão. Beleza? Esse é o método que eu sei que dá certo. Não lavar, assim, não lavar o cabelo pra fazer uma química, não fazer uma preparação do cabelo pra fazer qualquer química que seja, na minha opinião, profissional, como um mentor, é um absurdo. Tá? É um absurdo. É a mesma coisa que você pegar uma panela suja pra fazer o teu almoço. Faz sentido? Não. A mesma coisa, pensar em algum outro exemplo. Não veio agora, mas da panela suja foi bom. Essa progressiva de leite é pra cabelo difícil de alisar, diz o fabricante. Pois é, diz o fabricante. Qualquer, cara, galera, ó, já falei, são 300 alunos, deve ter no mínimo 100 tipos de progressiva diferente, tá? E todos eles conseguem resultado consistente. Um cabelo afro, inclusive. Tá? Comprei um acidificante da Capró e não vi diferença. Linde e Nalva, é, não existe produto milagroso, tá? Não é só o acidificante que faz, que faz a diferença, tá? Se o cabelo tiver lotado de resíduo MHD, o acidificante não vai fazer diferença nenhuma mesmo. Você precisa tirar esse resíduo MHD. E é provavelmente o que tá acontecendo com esse cabelo aí. Porque o acidificante, ele traz resultado instantâneo. Só não traz quando ele tem o, o, quando ele não, quando ele, só não traz quando ele tem resíduo MHD, tá? E você falou que gostou mais do vinagre de maçã. Então, muito provavelmente esse cabelo tem resíduo MHD. Sabe por quê? O acidificante da Capró, ele funciona como acidificante e não como quelante. São duas coisas diferentes. O vinagre faz os dois papéis. Mas se você compra um acidificante, ele, muitas vezes, ele não tem também o poder de quelação. O que é poder de quelação? De realmente, ó, acidificante é para acidificar, ou seja, regular o pH. E quelante é o quê? Para quelar. O que é quelar? Vem de quelação, que é um procedimento médico feito para desintoxicação por metais pesados do organismo. Então, aquela ação do cabelo, o quelante, é o que vai realmente arrancar os resíduos MHD do cabelo. Então, se você comprou o acidificante da Capró e for usar, por exemplo, uma linha industrializada para fazer a retirada de resíduos metálicos e quelogêneos, você precisa de um quelante também. Então, um quelante, um sequestrante. E testar. E o teste que você fez de comparar vinagre com o novo produto é o melhor que tem. Porque você sempre vai ver. Você tem que ser igual ou melhor que o vinagre, senão, continua no vinagre. Antônia, está difícil achar uma progressiva que não tenha petrolato. Você pode me indicar alguma que eu uso? Tem. Problema nenhum, Antônia. A minha também tem. Os derivados de petróleo nas químicas, na progressiva, no descolorante, é meio inevitável da gente ter. Então, não tem problema nenhum. Saiba que tem para você poder depois retirar para poder fazer alguma outra química. Mas, no produto que faz a química, o fabricante, o químico, já colocou ali isso daí, sabendo que isso vai atrapalhar um pouco a ação dele. Então, ele faz um equilíbrio ali de ativos para conseguir ter o mesmo efeito que se não tivesse os derivados de petróleo. Então, dentro de produtos de reação química, ou seja, dentro da progressiva, dentro do descolorante ou dentro da coloração, não tem problema ter o derivado de petróleo. Até existe progressiva sem derivado de petróleo, mas é muito difícil achar. Mas o método, o método consistente vai funcionar. O que não pode ter derivado de petróleo são os produtos de tratamento que a gente usa em todo o processo. Tá? Ou seja, orgânica ou formal é tudo químico-orgânica. É isso aí mesmo. É possível que as pontes de sulfeto sejam rompidas sem o uso do shampoo? É possível. É possível. Mas não vai ficar tão bom. Vamos ver um pouquinho aqui do Instagram. Não é para usar na progressiva o vinagre? Não, pelo amor de Deus. O vinagre é feito dentro do detoxiquelante, que é um procedimento, não é produto detoxiquelante, tá, gente? É um procedimento que você faz para preparar o cabelo para qualquer química. Não vai me misturar a vinagre na progressiva, gente. Não é isso, tá? Fernanda está mais tranquila. Agora sim, está tranquila. Entendi, show. Eliminei já. Boa! É tanto produto que a gente não sabe o que fazer. Agora sabe. Agora sabe. Sabe o que você faz? Nossa, é muito produto. Eu não sei qual produto usar. Usa o que você já tem aí no teu quintal. Usa o que você tem aí no teu salão. É esse, é o melhor que existe. Olha lá. A Claudiana já eliminou faz um mês. Divisor de água. Vamos que vamos. Eliminou o mito. Um monte de progressiva está difícil saber. Não está, não. É a que você tem aí. Vinagre quebra o cabelo, não? Não. Pelo contrário. O vinagre, gente, é o ácido acético, tá? O vinagre é o ácido acético diluído em água, basicamente, com mais algumas outras coisinhas em menor quantidade. O acido acético, ele tem uma bioafinidade com o cabelo muito interessante. Também tem uma afinidade muito grande com resíduos de metal e halogênio, principalmente, tá? E o vinagre, ele é ácido. E o cabelo, o pH ideal do cabelo é ácido. Então, o vinagre é sensacional para cabelo. O vinagre não quebra cabelo. Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Tá? Como me escrever no liso perfeito? Joana, aguenta a mão que em breve teremos novidades aí para quem quer aprender o liso perfeito mais aprofundadamente, passo a passo e tudo mais. Na realidade, para que serve uma progressiva sem formol? Para a mesma coisa da de formol, para alisar. Eles falam que é sem formol porque usam isso como propaganda porque o formol é proibido e é mesmo. Eu não concordo. Com o que, hein? Edile Moreno, com o que você não concorda? Me fala da Meglis. Não faço ideia de qual é a substância da Meglis. Para isso, eu teria que ver e testar, tá? Eu não conheço as mais de mil marcas de progressiva que existem no país. Gostaria muito de aprender o método do liso perfeito em loiro. Como faço para aprender com você? Vamos que vamos. Sandrine, continua acompanhando as lives dos meus conteúdos. Em breve vai ter novidade, tá? Vai ter novidade. Eu vou abrir muito em breve as inscrições para um evento que eu vou fazer que é a semana. Ainda não sei o nome da semana. Mas vai ser uma semana de bastante conteúdo para você aprender a fazer aí. O liso perfeito com o loiro. Eu trato o cabelo para depois fazer a progressiva. Isso é excelente. Isso é prevenção. Detoxiquelante antes da progressiva. Sim. Devemos fazer detox... Gente, detoxiquelante antes de qualquer química. Qualquer, qualquer química. Qualquer química. Ela serve para quê? Para você tirar os resíduos de MHD para não te atrapalhar na hora da química, tá? Não existe substituto à altura do vinagre? Existem alguns, Márcia. Existe sim. Mas o vinagre está sempre no topo junto com esses outros aí, tá? Beleza, galera. Bi, alguma pergunta aí interessante que você tenha visto que eu deixei passar? Não. Não, acho que não. Muita gente perguntando se é o método, então, que faz a diferença, né? É o método que faz a diferença, exatamente. É aquele que você falou que, ah, eu não concordo, eu acho que a pessoa estava falando com uma outra pessoa. É lá no Instagram que eu vi, tá? Você está acompanhando o Instagram também? Não. Me indica um protetor térmico que realmente funcione. Obrigado, Ana Paula. Precisa testar, né? Precisa testar. Eu não gosto de indicar produto, por quê? Eu não sei a realidade financeira sua, eu não sei a realidade do tipo de cliente que você atende, eu não sei a realidade do seu salão. Eu não sei se você quer um produto mais caro, mais barato, mais líquido, mais cremoso. Não gosto de indicar produto, não, tá? Eu ensino os meus alunos e alunas a eles conseguirem desvendar e escolher o produto para eles da melhor maneira possível. Tá? É isso. É isso que eu faço. Ensino a pescar. E não gosto de dar o peixe assado pronto, não. Porque não adianta nada. Tanto que, quando entram, qual que é o grande lance? Qual que a maioria dos cabeleireiros e cabeleireiras fazem? Usam a técnica do papagaio. São papagaios, imitam só o que os outros fazem. Então, assim, se eu te dizer o protetor térmico que eu uso, você vai lá gastar uma grana para ter um protetor térmico que, de, sei lá, 200 reais num tubinho de 100ml, sendo que você pode comprar um de 10 reais. Vai ter o mesmo se você usar o método certo. Entendeu? Então, não faz sentido eu indicar isso aí. Alto laca, amargo. Eu não disse que ácido não alisa, tá? Escova progressiva. Ácida alisa sempre. Alisa sempre. Se você tiver um método consistente, vai alisar sempre. O que eu falei é que nem todo ácido alisa. Porque me perguntaram se o ácido cítrico ou ácido, algum outro ácido lá, se eram os melhores ácidos para alisar. E ácido cítrico não alisa. Não é uma característica, porque ele é um ácido. Ele não é um ácido aldeído. Ele precisa ser ácido aldeído para alisar. Tá? Então, eu não disse que ácido não alisa, não. Dá uma reolhada aí na live que você vai entender melhor. Encontrei acidificante, pode usar vinagre no lugar. Como fazer o detox quelante? Vai lá, clica no link ali que está no Instagram, tá? Que no Facebook e no YouTube você vai na descrição tem lá. Entrar no Galera Águia, você vai entrar no Galera Águia e vai baixar um almanac do colorista profissional um almanac com mais de 200 páginas entre elas algumas páginas sobre o detox quelante com o passo a passo. Beleza? Ó, detox quelante não é antes e depois das químicas. É só antes. Depois não. Ele é o que? Ó, prevenção. Então, começa a aplicar o DPI, mete bala aí e vamos que vamos a gente se vê numa próxima. Um grande abraço, sucesso sempre! e aí e aí e aí e aí